Vou apresentar no décimo CIEPEX o meu trabalho de conclusão de curso sobre o uso do censureamento remoto e geoprocessamento na análise multitemporal da Reserva Biológica São Donato. Meu nome é Ingrid dos Santos Betim, sou formada em gestão ambiental pela UERGS na Unidade de São Borja. Meu orientador é o professor José Rodrigo Fernandes Carezene. A Reserva Biológica São Donato pertence às Unidades de Conservação e é uma reserva criada por decreto estadual em 1975. Para a realização desse trabalho, foram utilizadas ferramentas de censureamento remoto e geoprocessamento. E o objetivo do estudo foi identificar as mudanças mais relevantes dentro e no entorno da reserva. A reserva está localizada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, nos municípios de Maçambara e Itaqui, e pertence ao bioma Pampa. Foram utilizadas cartas topográficas de escala D1 para 50 mil e imagens dos satélites Lansat, do sensor TM e OLI, ambos com 30 metros de resolução. As imagens multispectrais foram submetidas a dois processamentos. Um deles é de componentes principais, que delimita o banhado com precisão. E o outro é o de índices de vegetação, que são imagens associadas à vegetação e elas são muito úteis para identificar o ciclo fenológico da cultura do arroz. Esse slide apresenta a digitalização da carta, da década de 70, onde obteve-se a estimativa de 61,1% de banhado dentro da reserva e 31,6% de zona orizícola. Esse mapa apresenta o uso do solo obtido através da classificação, utilizando o Lansat 8 de 2017 e 2018. No Spring, que é o Sistema de Informações Geográficas do INPE, uma classe específica pode ser selecionada e, além disso, é possível converter do formato matricial para o formato vetorial. Os polígonos obtidos podem ser manipulados através de ferramentas por edição vetorial. Utilizando essas ferramentas, foi possível obter essas estimativas de área de banhado conservado e banhado perdido, como podemos ver no mapa. Recentemente, se iniciou um processo de regularização, no qual o Poder Público adquiriu a primeira fração da Reserva Biológica São Donato, que é o que consiste esse polígono com linhas brancas da imagem do Google Earth. E o gestor responsável pela reserva, Maurício Scherer, visitou a Unidade de São Borja buscando apoio para a formação do Conselho da Unidade de Desconservação. Agradeço a organização do 10º CPEX por permitir a divulgação do meu trabalho acadêmico. Obrigado. Obrigado.